A partir de agora é pra acabar com tudo Cássio, pinta, sua bolha, chega Vai, Cássio, pinta, pinta, pinta Não passa mesmo pra menino, não, Cássio Pô, tão aí Namorado é o Carlinho, tô preocupado Pode ficar chegando, que é mais mortadinho Cássio, vai dois menos pra mato Vai, Cássio, pinta, pinta Ah, é pra passar medo Passar medo dela, Cássio Isso não lançamos Essa é o limite Acabam todos os pneus Essa é a primeira Esse é o mesmo Mortal Kombat Cássio, pinta, pinta É o nome da sala Tem todo mundo na sua nota Quem gostou, faz essa unidade